Tá se preocupando à toa O diagnóstico do homem não significa nada Tenha calma Sou eu quem dou a vida, sou eu quem tiro a vida E determino o tempo pra curar as feridas Sou eu quem faço, quem é o homem pra pôr um ponto final Onde eu não coloquei, não entre em desespero Enxugue as suas lágrimas, é tudo passageiro Você precisa confiar E descansar Descansa Quem te prometeu garante Descansa Esse mal não é pra morte Descansa Sou eu quem estou tocando agora Já tenho a tua vitória Só precisa Descansa Sou eu quem dou a vida, sou eu quem tiro a vida E determino o tempo pra curar as feridas Sou eu quem faço, sou eu quem faço, quem é o homem pra pôr um ponto final Onde eu não coloquei Não entre em desespero Enxugue as suas lágrimas, é tudo passageiro Você precisa confiar Você precisa confiar E descansar Descansa Quem te prometeu garante Descansa Descansa Esse mal não é pra morte Descansa Descansa Sou eu quem estou tocando agora Já tenho a tua vitória Só precisas Descansar Eu sou Deus antes da medicina E antes de tudo Eu já existia Eu sou dono das noites de choro E também das manhãs de alegria Eu sou dono de tudo Eu sou Eu sou dono de tudo Eu sou Descansa Descansa Quem te prometeu garante Descansa Descansa Esse mal não é pra morte Descansa Descansa Sou eu quem estou tocando agora Descansa Já tenho a tua vitória Descansa Só precisa Descansa 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 Legenda Adriana Zanotto